Hoje eu vou me maquiar e falar ao mesmo tempo Às vezes vou ficar olhando aqui pro lado pra eu poder me enxergar e ver o que eu estou fazendo E você vai pegando aí tudo que eu faço e anotando porque eu não vou ficar falando sobre a maquiagem Aqui é pra gente falar sobre o nosso tempo de espera Porém me pediram pra eu mostrar a maquiagem que eu faço sempre E gente, praticamente mesmo, sempre, quase todos os dias é a mesma Primeira coisa que eu fiz, eu passei um bepantol na boca e o cicaplast no rosto, ok? Agora, vamos lá Vai ter momentos na sua vida que Deus não vai te falar pra onde você tem que ir Ele só vai te falar que você não tem mais que permanecer ali E aí cabe a você se mover E como eu já disse antes, os céus não se movem por nostalgia Deus não revela pra gente o caminho inteiro Porque ele tem cuidado com a gente Porque se a gente visse o caminho inteiro, a gente não ia Se eu pudesse enxergar tudo que eu iria passar em Nova York, eu não teria ido Mas se Deus me mostrasse a bênção que vinha depois, talvez eu teria ido Porém, o processo não seria o mesmo, porque eu iria passá-lo já sabendo o que eu ia encontrar depois que eu passasse Então Deus não entrega o caminho inteiro por precaução Porque ele é um pai cuidadoso, ele cuida dos filhos Isso chama, não isso O que Deus faz é proteção É um pai que protege Por isso que ele não te entrega o caminho completo Isso aqui é um corretivo Porque se você abre mão do processo, você abre mão da promessa Você acha que Deus quer isso pra você? Você acha que ele quer que você pegue uns atalhos aí no meio do caminho? O atalho não vai te levar pro que ele quer pra você Então eu vou falar mais uma vez, permaneça E não olhe pra trás Putz, eu esqueci de colocar o microfone Eu já dei muito passo na vida sem ter resposta Apenas tendo a certeza que não era mais pra eu permanecer ali Eu já fiz isso na minha hora de trabalho Quando eu pedi demissão Eu só tinha certeza que Deus me queria fora dali E sabe o que Deus faz? Depois que a gente dá o passo que ele pediu pra que a gente desse Sem a gente ter todas as respostas Vem a confirmação Quando eu larguei meu emprego em Nova Iorque Que eu pedi demissão Eu não tinha o dinheiro do meu próximo aluguel na conta Eu só tinha certeza que eu tinha que ir embora dali No dia que eu pedi demissão Deus simplesmente me mandou um trabalho Muito mais com valor, muito mais alto Do que eu ganhava na loja que eu trabalhava Eu não tô te incentivando a cometer loucuras, tá? Mas você pede pra Deus Que ele te dê as respostas Você quer romper na sua vida? Você precisa aprender a se mover Sem ter todas as respostas Se mover quando a gente tem todas as respostas Não é fé Não é confiança Você não tá confiando em Deus Se você se mover somente quando você tiver todas as respostas Às vezes a gente tem que dar passo de fé Pra Deus ter certeza que você tá com ele E pra ele te ensinar Como ele faz Como ele se move Como ele fala com você Se você quer romper na vida Tem que se livrar de tudo que te atrapalha De tudo que não te deixa De tudo que não te deixa avançar É muito melhor uma porta que Deus fechou Que você entrar em uma que ele nunca abriu Até a próxima Tchau Tchau Tchau